Porque, de maneira desorganizada, eles vêm e colocam isso para você. No Comando Vermelho já tem uma hierarquia, não é todo mundo que pode falar com você. Essa divisão faccional, a gente está tentando, pelo menos, amenizar essa diferença através do curso que está começando essa semana. Eles não toparam, mas tem uma outra incidência do curso, um outro nível do curso, que é assim, ou está dentro ou está fora. Então, se a gente tiver dois alunos, já vai estar revertendo todo o processo do cárcere no Rio de Janeiro. Outra coisa que é engraçado da gente saber é que a gente teve uma baixa lá. A sessão de cinema foi interrompida. Depois desse garoto que morreu por causa de R$2. Mas isso está sendo também uma pausa importante para a gente se colocar, para ver como é que a gente vai se colocar depois dessa primeira fatalidade. Agora, é importante a gente notar que nunca, em uma sessão, nunca, sequer teve ruído. Bom, a primeira vez que a gente chegou lá, o número de presos que pediam só para ter uma ocupação era incrível. Teve um que fazia uma coisa tipo um origami, que ele falou assim, pô, dá para você conseguir só papel para mim? Quer dizer, ele não tinha papel lá dentro. Os presos têm bicho na pele. Agora, a coisa está tomando um vulto, está tendo imprensa, está indo para outras unidades. Mas o que eu acho mais importante é notar que isso foi um procedimento atípico. Começou um procedimento completamente atípico. Segundo o Zaconio me relatou, não é nem... É uma coisa totalmente fora dos padrões. O delegado está dentro do cárcere, sem um outro policial desarmado, sozinho. Uma juíza, um diretor de cinema, um músico, ele só recebe de música lá dentro. Quer dizer, eu acho que, no mínimo, isso serve para o seguinte. Não sei se vai reverter o procedimento criminoso de cada um ali. Mas eu sei que essa experiência, ela não está em livros. Ela não é capaz de ser narrada com doutores. Uma experiência pessoal. Tem algum com doutor? Não. Não. Só juízas? Só. São dois juízas. Engraçado também, que não por coincidência, são mulheres. Porque, nos encontros que eu tenho com... Já tive duas vezes com a associação de familiares, de presos, todos eles falam a mesma coisa. O homem abandona a mulher. A mulher nunca abandona o homem. Isso é bonito demais. Mas, as mulheres que estão no Taravela Bruce, que é o presídio lá feminino, elas raramente têm uma visita masculina. Agora, todos os presos, pelo menos a mãe dele, vai lá frequentemente. O que é a história do trabalho que o João fez com eles, das palavras? Eu queria saber uma coisa desse ponto. Não é só que o Damasceno perguntou. Uma vez nós levamos um amigo nosso que ajudou a montar a biblioteca na carceragem. Ele é diretor cultural de uma universidade lá em Niterói. E ele fez uma brincadeira de palavras com os presos, para que eles dessem as palavras. E eles foram me dando muitas palavras. E saiu mãe, saiu amor, saiu muita coisa. E ele reparou que não tinha certo a palavra pai. E isso virou uma nota no jornal, porque lá no Rio tem alguns pesquisadores que eles identificam nessa coisa. Mas na linha da psicanálise, né? E o problema da violência através da falta da figura paterna. E foi interessante que ele observou isso. Agora, eu acho que depois desse trabalho, uma coisa que fica é o seguinte. Com certeza, mesmo tendo uma baixa, diminuiu a incidência de violência dentro da 52DP, depois que a gente começou a fazer. Então, é quase... Rebelião zero. Oi? Rebelião zero. Rebelião zero. Quer dizer, então, é quase que burrice você tentar fazer apenas pela opressão. Tentar manter a ordem. Na origem do comando vermelho, que vocês não sabem aqui, durante a ditadura militar, os presos políticos foram colocados junto com os presos comuns. E os presos comuns viram que pela organização política, pela organização dos presos, sobretudo do batidão, eles tinham melhores condições dentro do seu identiciário. Isso é sobretudo do presídio da Ilha Grande. E aí esses presos se organizaram, no que originalmente foi a Palange Vermelha. O primeiro nome do comando vermelho era Palange Vermelha. E aí os próprios presos do batidão, os próprios presos políticos falaram assim, olha, Palange é de direita. Vocês estão fazendo o jogo aí, o pessoal está fazendo vocês. E aí eles trocaram o nome para comando vermelho. E ele é exatamente vermelho, porque ele tinha essa relação com os presos políticos. E eles herdaram mal essa coisa da organização, da intensualidade, de transigir com o inimigo de classe, essa coisa do aperto em mão. Então, claro, isso aí já tem 20, tem mais de 30 anos que surge essa organização, que ela é muito embrionária, ela é muito incipiente, mas que ela copia o modelo, que de repente eles nem compreendiam muito bem o que é o centralismo democrático, o que é a organização do batidão. Agora, acho que dentro do muro, porque as falanges começaram dentro do presídio, hoje são organizações que extrapolaram o muro. Mas eu acho que tem uma coisa que é muito peculiar em Rio de Janeiro. As populações mais pobres são muito perto das mais ricas, geograficamente. Então não tem como você sair de sua casa e ao trabalho sem perceber essa diferença brutal. Tem invisibilidade social, hein? Oi? Tem invisibilidade social. Tem invisibilidade social, claro. Tem a capacidade de passar e não olhar, porque é a ausência da alteridade. Ele pode jogar bola na praia com o cara, mas... e não reconhecer ele no sinal. Isso é verdade. Mas assim mesmo, é uma configuração social diferente. Mas só em relação a isso que o Damasceno falou, desse contato dos presos comuns com os presos políticos, embora essa distinção de preso comum e preso político seja não tão antiga, veio lá na carta de lei de centro, não sei o que ela é da Revolução Francesa. Mas a ideia, ainda que tenha existido esse contato, a divulgação dessa transferência da estrutura de criminalidade política para os presos comuns, a divulgação disso teve um interesse. Isso foi muito divulgado nos jornais e esse interesse foi justamente porque nós tivemos uma troca de inimigo quando a passagem da ditadura para a passagem do ditado democrático. O inimigo que era o comunista subversivo passou a ser o criminoso comum. E essa transferência do foco do inimigo ganhou muito reforço com a divulgação dessa história de que os presos comuns aprenderam alguma coisa com os presos políticos. Eu estou até tentando estudar agora uma coisa chamada ideologia da segurança cidadã, que é todo esse discurso de reforma das polícias, de combate à criminalidade, que ele é mais ou menos uma transformação da ideologia da segurança nacional. Porque a ideia da militarização da segurança pública surge na ditadura militar. O golpe no Rio de Janeiro e essas polícias especializadas de combate foram criações do regime militar que permaneceram até hoje... O caveirão era o brucutu. Exatamente, permaneceram até hoje justamente por essa ideologia que está sendo colocada de segurança, onde todo o discurso do medo, do pânico, reforça, né? E a ideia de que nós vamos resolver o problema de criminalidade com a polícia. Isso nunca existiu no mundo, desde que a polícia foi criada, que se tenta resolver o problema de criminalidade com a polícia. Eu pude ouvir do Mano Brown no programa Roda Viva. A única coisa que ele falou que eu compreendi, que foi meio assimilável, foi exatamente isso. Que perguntaram a ele sobre a redução de violência no Capão Redondo. E ele falou, olha, se diminuiu, não foi a polícia. Porque quem diminuiu a criminalidade é a comunidade. E ter ouvido isso, realmente reforça o meu entendimento, que a polícia, lógico, ela tem que ter a sua autoridade, ela tem a sua função, quando é violada, uma regra, não é prevista como o crime, tudo bem. Mas tentar resolver problema de violência, de criminalidade com a ação policial, é uma impressão muito velha, muito antiga, e para nós policiais, eu estou falando agora como policial, é um peso muito grande.